Oh, grande espírito, pai e mãe de todos os seres viventes Que caminha nas asas do vento e sua voz se faz nos trovões Oh, grande espírito, pai e mãe de todos os seres viventes Que caminha nas asas do vento e sua voz se faz nos trovões Abençoe toda a humanidade, traga luz a nossas mentes Que um país não guerreie o outro, que haja paz nos corações Que forgem estufas de seus canhões e sementeiras de seus mísseis Que contemplem a mãe natureza, compreendam suas leis e lições Que saibam que a única vitória é a que não deixa derrotados Que toda a ação e palavras proferidas sejam na direção do amor Que os viveres de todos os planos possam se sentir amados Que teus olhos e ouvidos vejam e escutem este clamor Que desvaneça o egoísmo e que surja a luz da generosidade Que desvaneça a ignorância e que surja a luz da compreensão Que desvaneça a falsidade e que surja a luz da verdade Que compreendam a felicidade que provém de suas mãos Que acordem da ilusão das drogas, que saiam da iniquidade Que alcancem o equilíbrio entre o espírito e a razão Que se libertem da ilusão da culpa e que vivam a verdade Que alcancem o estado de Buda e gozem da liberdade Que saibam que o que sai do divino também é divindade Que o Cristo interno dos homens já se torne uma realidade Que conheçam o espírito de trigo e que vivam em irmandade Que todos compreendam de vez que para um mundo de paz Um sorriso e uma mão firme e estendida muita diferença faz Que todos compreendam de vez que para um mundo de paz Um sorriso e uma mão firme e estendida muita diferença faz Que todos compreendam de vez que para um mundo de paz Um sorriso e uma mão firme e estendida muita diferença faz Que todos compreendam de vez que para um mundo de paz Um sorriso e uma mão firme e estendida muita diferença faz Um sorriso e 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 uma mão firme e estendida muita diferença faz A CIDADE NO BRASIL